E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis e esse aqui é o canal 3Dus. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma pequena lista, um checklist. Hoje a gente vai apresentar 5 dicas de o que fazer antes de comprar um jogo novo. Então, fica ligado! Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. No hobby que a gente está, cada vez mais tem muita coisa nova chegando. As editoras não estão ficando para trás no nível mundial. Claro que muitas vezes as coisas chegam aqui um pouco depois. Acontece. Mas também o cenário nacional tem crescido bastante. Inclusive agora a estrela focando em jogos um pouco mais complexos, por exemplo. E a gente não pode esquecer, por exemplo, de Magalápagos, que é agora filiado a Asmodee, né? Trazendo praticamente um jogo novo a cada 15 dias. Ou até menos. Então, no meio de tanto lançamento, tanta coisa boa, como que a gente pode decidir qual jogo é para mim ou não é? Então, hoje a gente vai trazer aqui 5 dicas. 5 dicas, né? Um checklist para tu pensar, estudar, antes de comprar o teu jogo novo. Dica número 1. Assista vídeos sobre o jogo. Eu sei que aqui no canal a gente não tem muitos vídeos de coisas assim, mais sobre lançamentos. Mas tem muito canal legal que apresenta regras, como o canal do Romir Playhouse. Tem muitos canais legais que apresentam gameplays, assim, levemente divertidos, né? Onde tu pode sentir o feeling, uma partida para 3, 4 jogadores, como o Covil dos Jogos, por exemplo, né? Tem canal também como o do Jack, lá no Meeple Maniacs, onde tu pode aprender enquanto ele está jogando, simulando ali a partida. Então, tem muito conteúdo legal, muito canal legal, que tu pode seguir, que tu pode experimentar o jogo pelos olhos de outra pessoa. Então, tu consegue sentir mais ou menos o feeling que o jogo vai passar antes de comprá-lo. Dica número 2. Veja se o jogo já não é muito parecido com algum que você já tenha na sua coleção. Daqui a pouco, tu tem aquele jogo que é muito similar e talvez não vai ver muita mesa. Ou seja, talvez tu não vai jogar tantas vezes. E aí já vem junto a dica número 3. Compre aquilo que você vai jogar. Não adianta comprar o jogo para ele ficar bonitinho e enfeitando a sua estante. Se o jogo não vai ver mesa, você está jogando dinheiro fora. Existe também uma lista muito conhecida e muito odiada por muitos, que é a lista da discórdia. Não, não é lista. A prateleira da vergonha. É, e essa aí eu não tenho, felizmente. Prateleira da vergonha é um termo usado entre os grupos de board game que significa nada mais, nada menos do que aquela prateleira de jogos que tu nunca jogou. Mas que estão ali, na sua coleção. Isso nos leva também à dica número 4. Veja, uma lista bem rapidinha. Não compre um jogo novo sem ter jogado todos os que você tem. É, essa é doída. Então, pessoas, não adianta a gente querer só ficar naquele consumismo desenfreado. Não, mas eu preciso, isso aqui é novo, isso aqui é muito legal, hype, não sei o quê. Não cai nessa. Tá? Joga os jogos que tu tem. Experimenta aquilo que tu já possui. Reinventa, joga com outros grupos, né? Faz um rodízio dos jogos que tu já tem. Revisita aquela experiência de um jogo que faz tempo que tu não joga. Existem muitos aplicativos aí que conseguem ficar cadastrando as suas partidas que daqui a pouco tu vai ver assim, olha, esse aqui faz mais tempo, né? Eu tô a fim de jogar algo mais assim, algo mais assado, né? Então, tenta fazer um rodízio da sua coleção aí, tenta, de repente, trocar jogos com os amigos, emprestado mesmo, sabe? E aí, ah, joga um pouquinho isso aqui, joga isso aqui, isso aqui. E aí vai a nossa última dica. Se possível, experimente o jogo você mesmo, né? Por que não? Existem muitos meios de tu experimentar o jogo antes de comprar definitivamente o jogo. Seja pedindo pra um amigo emprestado, seja alugando na Lendes, por exemplo, né? Que agora você pode alugar jogos. Ou seja, por exemplo, jogando no Tabletopia, que é uma plataforma digital onde tu pode testar alguns jogos. Como, por exemplo, o Camisa 12, que está em pré-venda agora, mas também tem disponível no Tabletopia. Muito bem, pessoas, esse vídeo foi bem curtinho, mas curta que os 5 minutos de guerra, né? Bem curtinho, mas ele foi bem sucinto. Então, relembrando as nossas dicas. Assista a vídeos de reviews. Compare com jogos que você já tem. Compre o jogo pensando no seu grupo de jogos. Quem joga contigo? Lembre de jogar os jogos que você já tem na coleção antes de comprar. Faça um test drive. Se tu gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, né? Deixar o teu like aí no vídeo. Partilhar também com aquele teu amigo que vive comprando jogo que está saindo na hora. assim, sabe? E também, não esquece de colaborar com a gente, né? Obviamente, se o checklist for maior, vai ficar mais fácil de a gente deixar a nossa coleção ainda melhor, mesmo que com poucos jogos. Comenta aqui embaixo, então, quais são os teus 5 passos, 3 passos, 1 passo, quem sabe, para comprar um jogo novo. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até mais! 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 10, 19, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.